Isadora é vizinha e amiga de Matheus Oliveira de Castro, morto na noite de quarta-feira no Conjunto Itatiaia. Ele pretendia crescer muito na vida, viu? Ficou chateado, triste pela perda dele. Matheus tinha 20 anos e trabalhava como motorista de aplicativo. O tiro que ele levou foi dado por Flávio Farias de Oliveira, soldado da polícia militar. As primeiras informações sobre o que teria acontecido ainda são confusas. E só as imagens daquela câmera de segurança, aqui dessa sorveteria, vão poder dizer o que realmente aconteceu. Testemunhas contam que no momento do crime, o Matheus, que é a vítima, estava parado aqui nessa esquina, numa moto, conversando com um amigo, quando o policial militar Flávio chegou. Ele teria tentado manusear a arma dele e acabou atirando no Matheus, que também era amigo dele. Desesperado, depois de ver o que tinha feito, ele deu a volta no carro e acabou tirando a própria vida. Outras pessoas aqui do bairro mesmo, comerciantes, enfim, contam uma outra versão. De que o carro do Flávio, o PM, já estava parado aqui, quando o Matheus, que é amigo dele, chegou fazendo uma brincadeira. Ali na janela do motorista, disse, olha, perdeu, perdeu. O Flávio se assustou, atirou no amigo, quando desceu do carro, ele viu o que tinha feito e aí sim, tirou a própria vida. Henrique trabalha numa pastelaria ali perto. Ele disse que ouviu dois tiros. Pedi para o pessoal ali dentro da pastelaria, tudo abaixar. Aí, levantei, passados uns 10, 15 segundos, levantei. Vi o rapaz dando a volta por trás do carro e dando um tiro na própria cabeça. Na casa de Matheus, familiares não quiseram gravar entrevista, mas confirmaram que Flávio e Matheus eram amigos. Eles acreditam que o tiro foi mesmo acidental. Essa não foi a primeira vez que Flávio teria feito isso. Em junho desse ano, ele estava manuseando a arma perto de alguns amigos, quando teria disparado acidentalmente, atingindo a perna de um homem que estava próximo. Na época, Flávio foi preso em flagrante. O corpo do PM foi levado para o interior da Bahia, onde será velado e enterrado.